E com esta sessão, esperamos contribuir para esta decisão tão importante, com todas as informações e esclarecimentos. Sabemos também que assistem alunos que já escolheram uma das nossas licenciaturas e para esse esperamos que cheguem ao final, com mais certezas em relação à decisão que já tomaram. Também estão a assistir alguns alunos do 9º ano, preocupados com a área que devem escolher no ensino secundário e iremos com certeza dar resposta a esta questão. Ainda nos assistem encarregados de educação, professores e psicólogos, que procuram informações para a orientação vocacional dos seus filhos ou alunos. E para estes e para todos, esperamos chegar ao final desta sessão com a certeza de que um curso artístico também é uma escolha válida e que lhes trará o máximo de realização profissional e sucesso no futuro. Para tudo isto tenho comigo a Carla Fuisardo, que é coordenadora da Licenciatura em Conservação e Restauro, o Pedro Alves, coordenador da Licenciatura em Cinema e o André Baltazar, coordenador da Licenciatura em Som e Imagem e vice-diretor. E antes de vos falar um pouco sobre a escola, vamos ver um pequeno vídeo sobre o ambiente da escola. Até já! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado, acabei de perceber que o meu micro está desligado e creio que neste momento já me estarão a ouvir um pouquinho melhor. Sim? Ok, muito bem. Peço desculpa, acabei de me sentar, o microfone ainda estava desligado. Como eu estava a dizer, agradeço à Margarida de me ter apresentado, sou o André Baltazar, coordeno a licenciatura em som e imagem e também faço parte da direção da escola. E nesse sentido vou-vos falar um pouquinho, como também puderam perceber neste vídeo que acabamos de ver, o ambiente que se vive aqui na escola. A escola das artes caracteriza-se, lá está, por ser uma escola das artes que é muito mediada pela tecnologia. E todos estes cursos de licenciatura que aqui estão, de certa forma, têm como recurso toda esta tecnologia que nos rodeia, não só a nível do audiovisual, mas também no lado da conservação e restauro. Mas, acima de tudo, a escola das artes é uma escola bastante jovem, muito dinâmica, que, lá está, o facto de se movimentar neste lado mais tecnológico, tem um carácter de permanente atualização, não só dos currículos de cada um destes cursos, mas também ao nível do equipamento que os nossos alunos utilizam nas suas aulas. Importa-se alientar, talvez já aqui como avanço, que quem ingressa em qualquer um destes cursos tem todo este equipamento e infraestrutura de estúdios à sua disposição. Ou seja, é importante que, às vezes, os alunos fiquem a pensar que, quando entram num destes cursos, que ainda vão ter que fazer algum investimento para conseguirem concluir com sucesso os seus estudos, aqui, desde o momento que entram até que saem, e até depois, nós acompanhamos os alunos também, depois deles saírem daqui, nos seus projetos, e apoiamos imenso, tem sempre ao seu dispor, a escola está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tudo isto está ao dispor dos alunos. Relativamente à escola, nós temos uma visão muito diferenciadora e inovadora no âmbito do ensino artístico. Ou seja, o que nós entendemos aqui, enquanto Escola das Artes, é que queremos desenvolver uma comunidade criativa. E o que isso quer dizer é que pretendemos que os alunos não encerrem a sua aprendizagem num espaço de sala de aula, mas que se insiram em toda a comunidade, não só da região, e a nível nacional e internacional, de arte. E, nesse sentido, é muito interessante, porque, além do espaço de sala de aula, nós promovemos muitas aulas abertas, conferências, concertos, campanhas de verão na área da conservação e restauro, ou seja, tudo atividades que vêm complementar o estudo dos nossos alunos. É muito interessante que nós temos um ensino, lá está, que vai desde a licenciatura, mestrado e doutoramento, e num acompanhamento que é bastante próximo entre professores e alunos. Tentamos, e lá está, e também neste tipo de cursos, isso é super importante, que haja turmas pequenas, que haja trabalho muito prático e desenvolvido em grande harmonia com os professores, e depois com os realizadores que nos visitam, os tutores, artistas que vamos convidando a virem às aulas e também darem o seu input, discutirem com os nossos alunos. Ou seja, não só queremos que eles tenham um pensamento crítico, bastante focado e aprofundado e também muito abrangente, como também queremos que eles sejam, a nível técnico e tecnológico, bastante perspicazes e frutíferos, mas também a nível de, ou seja, estava a nível também artístico e de criarem aqui também as suas redes de trabalho para o futuro. Bom, eu há bocado estava a falar um pouquinho dos equipamentos, e se calhar acho que pode ser interessante se ali da Regi passarem também aqui um pequeno vídeo que nós temos acerca das infraestruturas e equipamentos. Fiquem então para ver mais este minutinho, e a ideia é que vocês aqui também vão percebendo um pouquinho qual é a dinâmica da escola e os equipamentos que têm, e depois vamos estar aqui à conversa se calhar um pouquinho mais relaxada, ainda estamos a começar, mas acho que fiquem connosco, por favor. Obrigado. 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 Música Agora, nós vamos passar a falar dos três cursos que nos trazem aqui esta tarde, que são o cinema, o som, a imagem e a conservação e o restauro, mas o mais importante de tudo são as coisas que os três cursos têm em comum. As atividades extra que fazemos na escola são comuns aos três cursos, os espaços de lazer, os equipamentos e os espaços técnicos que nós vimos agora também são comuns aos três cursos e algumas disciplinas inclusivamente, sobretudo no primeiro ano, são comuns também às três licenciaturas, que são também aulas muito interdisciplinares, não é? E por isso eu acho que os alunos ganham muito em perceber e em conviver com os diferentes colegas de outras áreas que também nos traz essa mais-valia. E por isso começamos com o cinema. Pedro, podes caracterizar-te explicar em que é que consiste o nosso curso mais recente, que já vai no segundo ano letivo, não é? Exatamente. E qual tem sido a experiência e em que é que consiste o curso? Sim, claro que sim. Antes de mais, muito boa tarde a todas e todos. Bem-vindos a este Open Day. O meu nome é Pedro Alves, como a Margarida disse, sou um dos coordenadores da licenciatura em cinema, que é obviamente uma espécie de curso Benjamim aqui na Escola das Artes. Vai no seu segundo ano, este ano, e é um curso que foi pensado dentro de uma filosofia que é muito querida à Escola das Artes, uma filosofia pedagógica, que é o Project Based Learning. Portanto, é uma licenciatura que assenta muito no trabalho de projeto. Ao longo dos três anos do curso, os alunos e as alunas realizam cinco projetos nos seis semestres que compõem esse curso, essa licenciatura. E os projetos são, então, as unidades curriculares onde os estudantes põem à prova e aplicam todos os conhecimentos e competências que o curso vai dando e que vão obtendo também de todas as unidades curriculares que acompanham essa cadeira de projeto. Além de projeto, os alunos têm a história do cinema, teoria do argumento, da realização, teoria da pós-produção, cadeiras de história de arte, pensamento contemporâneo, além de termos um conjunto de opcionais que os alunos podem escolher dependendo dos seus interesses e que vão tocar áreas próximas do cinema ou de especialização em algumas das áreas do cinema. Os projetos que se realizam durante a licenciatura são projetos que vão tocar em várias áreas, na ficção, no documentário, projetos de cariz mais experimental, o filme em ensaio, por exemplo, e existe, para o projeto final, para uma curta-metragem de ficção, existe inclusive um pequeno orçamento que é concedido para os alunos poderem produzir com melhor qualidade o trabalho que irão realizar. Estamos a falar eminentemente de trabalhos de grupo, ainda que, como disse, o percurso pode ir sendo de alguma especialização ou de personalização do percurso nas opcionais que os alunos vão fazendo, mas a ideia é que passem por várias áreas do cinema, conheçam os vários cargos, dominem vários tipos de competências, para isso também depois ajudar quando terminarem a licenciatura, evoluírem para mestrado, poderem depois dominar várias áreas e trabalhar em várias áreas do cinema. Uma coisa que o André dizia há pouco e que na licenciatura também é muito relevante, é a presença de artistas, de realizadores, de profissionais do cinema, quer nacionais, quer internacionais, que trabalham lado a lado com os alunos no acompanhamento dos seus projetos. Os projetos são divididos em vários módulos, em várias áreas do argumento, da realização, e temos então realizadores, artistas, profissionais dessas áreas, que, junto dos alunos, vão ajudá-los a desenvolver os projetos ao longo destes seis semestres. O curso está também, não só a licenciatura, mas o mestrado em cinema, que dá continuidade depois a este percurso da licenciatura. Nós temos vários protocolos com produtoras, de onde muitos destes profissionais vêm também, portanto há uma ligação muito grande ao mercado profissional, estamos muito atentos àquilo que o mercado vai pedindo, e damos também um apoio à exibição destes projetos que os alunos fazem em festivais de cinema. Portanto, tentamos dar todas as condições e ajudar na divulgação dos filmes, para que a vossa carreira possa depois dar os melhores primeiros passos possíveis. Portanto, há várias áreas de trabalho ao longo do curso, já falamos de trabalhar em diferentes géneros de ficção, de documentário. As competências que se trabalham no curso têm a ver com estas áreas como a realização, o argumento, a produção, a pós-produção, a montagem, a direção de fotografia, a direção de som, a direção de arte, que vão sendo trabalhadas ao longo dos projetos e dentro das unidades curriculares que os acompanham também. E isto permite, obviamente, trabalhar preferencialmente no campo do cinema, mas também em áreas que vão sendo próximas e onde estes cargos também são fundamentais, como é o caso das séries, como é o caso da publicidade, portanto, de outras áreas onde o audiovisual também está muito presente, e estes cargos que partem do cinema também são aplicáveis a estas diferentes áreas. Portanto, o que nós oferecemos a isto e os alunos que nós temos e que esperamos vir a ter, também vocês desse lado, são alunos que sejam criativos, que sejam curiosos, que sejam motivados, que sejam exigentes também, dentro desta ideia que o André falava de apropriação da escola, que tornem a escola vossa, que exijam à escola aquilo que a escola é capaz de vos dar, que vocês precisam para os vossos percursos, dentro deste ambiente de grande proximidade com os docentes, com professores, com alunos de outros cursos, esta lógica de colaboração multidisciplinar é muito relevante também, que sejam apaixonados por cinema, claro está, e que acima de tudo tenham esta ambição de fazer carreira numa área que obviamente tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, mas que também pode dar recompensas muito boas a vários níveis, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, acima de tudo alimentam a nossa capacidade de olhar o mundo, de questionar o mundo, de falar sobre ele e de nós próprios crescemos como pessoas, como artistas, na forma como nos vamos relacionando com o mesmo. Portanto, eu não me vou alongar muito mais, ainda temos mais duas licenciaturas para conhecer também, mas iremos continuar por aqui para irmos falando e também tirar dúvidas que depois ainda possam surgir. Certo, e passamos para a nossa licenciatura veterana, que faz 25 anos este ano, não é? Que é a licenciatura em som e imagem, e da qual acabou por derivar esta licenciatura de cinema, e por isso, André, explica-nos como é que se caracteriza essa licenciatura. Muito bem, então, se calhar para explicar um pouquinho acerca da licenciatura em som e imagem, não é? Tal como a Margarida e o Pedro, excelente explicação, fiquei quase como puxavas para o cinema, mas não. Relativamente à licenciatura em som e imagem, lá está, o cinema já surgiu, nós sentirmos no som e imagem que havia uma grande apetência por essa área em específico, dentro de um curso que é bastante abrangente, o som e imagem é um curso muito abrangente e que trabalha essencialmente quatro áreas, não é? Temos a área do vídeo, a área da animação, do new media art e do som. Bom, essas são as quatro grandes áreas que trabalhamos aqui, não são a imagem, e importa dizer que, ou seja, chegam nos alunos, lá está, com um perfil variadíssimo, e que muitas vezes até têm alguma... Eu noto às vezes nos candidatos, quando estamos nos pré-requisitos, que há ali algum receio se têm a preparação ou não, vindos do secundário ou de um ensino mais profissional, relativamente a todas estas áreas, não é? Que depois vão ser abrangidas pelo curso, mas a ideia aqui é que não precisam ter receio nenhum, ou seja, no primeiro ano, todos os alunos passam por uma componente um pouquinho mais teórica de fundamentos, em que realmente damos ali as bases e fazemos tábua rasa, alguns vêm super bem preparados na área do som, outros na área do desenho e da animação, e outros mais no New Media Art, na multimédia, e na verdade nós no primeiro ano fazemos ali uma tábua rasa em que explicamos todos os fundamentos destas quatro grandes áreas, introduzimos nas práticas destas quatro grandes áreas, e que depois a partir daí, no final do primeiro ano, já estão todos muito confortáveis com o trabalho que se desenvolve em cada uma delas, e que depois vão progredindo, ou seja, começamos por uma parte mais de fundamentos, depois começam a ter práticas de cada uma destas grandes áreas, e depois culmina no terceiro ano num projeto artístico que podem escolher numa destas quatro áreas, que eu posso voltar a repetir, que é o New Media Art, ou seja, a multimédia, mas muito mais avançada, do que simplesmente um PowerPoint, já estamos a falar de arte mediada pela tecnologia, desde a interação, a ativação de marca, instalação interativa para museu, conteúdos aumentados das outras áreas que vão trabalhando também, como no caso do som, aprender a capturar um som, a editá-lo, a fazer mistura de som para um filme, depois colaborar com a malta de cinema nos filmes, e fazer o som também para os filmes deles, e depois no lado também da animação, ou seja, ter o desenho também um pouquinho como uma forma estruturante do pensamento, mas que depois é mediado por computador e podem desenvolver animação 2D, animação 3D, texturas, modelação, que depois podem ir até um pouquinho ao nosso laboratório de fabricação digital, imprimir esses modelos 3D, testar como é que isso pode ser uma fisicalidade, ter uma fisicalidade, e entretanto, creio que já falei um pouquinho das 4 grandes áreas, importa dizer que há este tronco comum em que todos os alunos estão nestas 4 grandes áreas, mas depois, o que é curioso e o que é mais interessante, acho que eu não sou a imagem, é que permite que cada um possa construir o seu percurso na escolha das opcionais, ou seja, cada uma destas 4 grandes áreas tem várias opcionais que os alunos podem escolher, e a partir do segundo ano terão que fazer por semestre duas opcionais que são neste momento de livre escolha, ok? Vocês conseguem vê-las aí no ecrã, e temos essa lista de opcionais que ocorre todos os anos, ou seja, os alunos são livres de escolher no semestre anterior, escolhem as duas que vão se fazer no semestre seguinte, e vão por aí fora trilhando o seu caminho. Há alunos que preferem fazer um percurso mais multidisciplinar, e vão beber, acho que lhes interessa do som, depois vão fazer um pouco de vídeo, new media arte, animação, e há alguns que, por exemplo, há alunos super focados no som, que, tumba, tumba, estou por ali fora, só fazem as opcionais de som. Vídeo, igualmente, new media, ou seja, acho que é esta a grande valência, a grande vantagem do som e imagem, é que não só prepara os alunos nesta abrangência total, que depois vai ser fulcral quando ingressarem no mercado de trabalho, ou seja, trabalho em equipa neste mundo do audiovisual, implica dialogar, nós neste momento estamos aqui no nosso estúdio de televisão, e temos desde Malta a tratar do som para que vos chegue em condições, cameraman, realizador, operador, tratamos da luz, todas essas questões, e depois implica aqui um diálogo entre toda esta equipa que está aqui neste momento a tratar deste broadcast para vocês. E isso é isso que nós entendemos que é muito bom e essencial no som e imagem, é ter esta abrangência, ter esta comunicação entre equipas de diferentes áreas, mas de alguma forma também, se quiserem especializar-se apenas numa delas, terem também essa possibilidade. Obviamente, tal como no cinema, a licenciatura em som e imagem depois desemboca no mestrado em som e imagem, que permite, ou seja, com estes três anos os alunos já estão preparados para ingressar no mercado de trabalho, mas aqueles que entendam ainda progredir e focar mais em cada uma destas áreas, podem seguir pelo mestrado em som e imagem, também nas diferentes especializações de som, animação, no media-arte, e depois separamos na do vídeo, como já temos o mestrado em cinema, também podem seguir pelo mestrado em cinema. E isso acho que é também uma grande vantagem da Escola das Artes, estar inserida numa universidade que é de investigação, ou seja, os alunos quando entram aqui, à saída, têm diferentes perfis que podem trabalhar. Temos aqueles alunos que são mais artísticos e que querem mesmo progredir com uma carreira artística pura e desenvolver trabalho artístico. Temos aquele aluno que é super virado para a indústria e quer estar a trabalhar numa produtora e a fazer um trabalho mais comercial de filmagem, edição, por aí fora. Isso também acontece. E depois temos o perfil da investigação, que é, não é? Ou seja, nós além do mestrado ainda permitimos ter, ainda temos um doutoramento em Ciência e Tecnologia das Artes. Para quem realmente depois quer se ingrar e continuar a trabalhar na evolução destes campos de trabalho, poderá ainda fazer o doutoramento. Ou seja, acho que isso também é importante salientar que nós estamos numa universidade de investigação e que também todos os professores que cá estão são investigadores. Então, todo este avanço da tecnologia numa área que é super borbulhante e muito dinâmica, o nosso corpo docente é altamente qualificado nestas tecnologias e faz a sua investigação ou a sua produção artística. Então, isso também acaba por vir parar às aulas e aos alunos. E é super interessante porque trazemos para o espaço de aula algumas instalações que já fizemos ou filmes que realizamos e além de termos também no som e imagem também artistas, tutores que vêm no projeto final dos alunos dialogar com eles. Acho que isto é tal e qual como eu estava a falar no início da apresentação da escola, nós valorizamos muito o aumentar do espaço de sala de aula. Ou seja, não é só estar ali a aprender as matérias e a cumprir com os objetivos e as competências que têm que adquirir, mas também queremos que os alunos comecem a criar o seu networking, experienciem, vivam e percebam que a escola também traz artistas para que eles os conheçam. Nós temos inclusive um espaço de exposição que neste momento tem uma instalação de New Media Art que foi trabalhada, parte dela, em conjunto com os alunos e também temos muito essa relação dos artistas que passam por cá na escola, acabam por trabalhar com os alunos e eles acabam por perceber, ok, isto é algo que eu poderei fazer no futuro e eu acho que isso também é muito interessante. Não sei se há muitos mais que eu possa, se a Margaria tiver alguma pergunta. Há ainda uma área que também muitas vezes interessa aos alunos que são em imagem, que é o mestrado em cinema, que também durante a licenciatura, o mestrado em fotografia, peço desculpa, que durante a licenciatura também é uma área que podem explorar nessas tais disciplinas opcionais e o mestrado em gestão de indústrias criativas para os tais alunos que querem mais, querem abrir a sua própria empresa, têm as suas iniciativas e isso é mais um mestrado que temos para depois da licenciatura. Não sei se poderei falar só, se calhar, talvez o apoio a pós-graduação, não é? Ou seja, a escola também tem esta parte, este gabinete que promove o trabalho dos alunos e alumni no exterior, não é? Temos, inclusive, a universidade em si também tem o departamento de estudantes e empregabilidade, que ajuda também os alunos depois na procura do seu primeiro estágio pós-licenciatura e na sua integração no mercado de trabalho. Se bem que nós tentamos sempre que os alunos sigam para a mestrada, ou seja, todos estes cursos são bastante abrangentes e preparam-nos já para saírem para o mercado de trabalho, mas hoje em dia aquele plus de mais dois anos a estudar num mestrado acaba por fazer também um pouquinho a diferença depois até não na entrada no mercado de trabalho, mas ao nível em que estarão quando entrarem. É mais essa a grande diferencial do mestrado e que nós salientamos sempre. Eu, pelo menos, saliento aos meus alunos que é importante que o façam. Preferimos que o façam connosco, mas muitos deles até preferem ir para Londres, Amsterdão, até Estados Unidos, depois daqui fazerem mestrados nestas áreas da indústria do audiovisual que também são muito pertinentes. Mas creio que para já acho que está. Mas qualquer questão... Podemos passar. Falta dizer que quer o cinema, quer o som e a imagem, nós estamos aqui num estudo de televisão que faz parte de um edifício construído de raiz para este efeito, com todos os laboratórios e estudos necessários para as aulas e para os alunos trabalharem e temos um outro edifício também construído de raiz específico para a conservação e restauro e a Carla pode descrever como é que funciona o curso e onde é que os alunos, o que é que os alunos podem aprender nessa licenciatura. Imensas coisas. Bom, boa tarde, meu nome é Carla Prizardo, eu sou uma das coordenadoras da licenciatura em Arte, Conservação e Restauro. Ora bem, um pouco intimidada por estas apresentações tão completas e tão articuladas, como é que eu vos posso falar do curso de Conservação e Restauro? Antes de mais, dizer que é uma formação muito multidisciplinar, efetivamente, muito multidisciplinar e que congrega uma série de saberes diferentes e, no fundo, numa abordagem muito completa do que é uma obra de arte ou um objeto cultural. Portanto, há uma perspectiva, obviamente, há uma componente teórica, a história de arte, naturalmente, há uma componente mais científica de forma... Não se assustem muito quando virem no plano de estudos muitas químicas e coisas do género porque elas não são químicas, são químicas, no fundo, só para nós conhecermos os materiais que compõem as obras de arte, para percebermos como é que eles reagem, como é que eles interagem, como é que eles envelhecem, como é que eles interagem com os novos materiais que nós vamos adicionar nos restaures. Portanto, é uma química muito aplicada à conservação e ao restauro, portanto, essa é a vertente mais científica, eventualmente. Tentamos conhecer, naturalmente, identificar todos os materiais que compõem estas obras. Temos uma componente também tecnológica, muito de fotografia documental, de exames por processo fotográfico, de análises às obras também, para ver, no fundo, aquilo que os nossos olhos não veem, para as conhecermos de outra forma. artística, no sentido em que aprendemos técnicas tradicionais de desenho, de escultura, de pintura, de policromia, de oramento. Portanto, há, no fundo, que este conjunto de perspetivas diferentes, perspetivas, seja do ponto de vista artístico, histórico, tecnológico, científico, que vão fazer com que tenhamos a capacidade de olhar criticamente para uma obra, do ponto de vista da sua preservação, e, portanto, com esta, o que também, em termos de carreira, em termos de saídas profissionais, há, obviamente, também uma grande amplitude, da qual já vamos falar. Eu acho que aquilo que posso frisar mais importante é, talvez, o contexto prático do nosso trabalho, porque, obviamente, é um curso que requer muita prática, portanto, temos muitas aulas práticas, as aulas são organizadas, logo desde o primeiro ano, com obras reais, são sempre em obras reais, portanto, nós temos uma série de colaborações com outras instituições que nos vão fornecendo peças para os nossos alunos estarem sempre a trabalhar em contexto real, sempre acompanhados, obviamente, pelo docente, orientados, mas sempre com trabalhos, portanto, não trabalhamos com simulações, a não ser na parte da produção artística, e, portanto, nas cadeiras de conservação e restauro práticas trabalhamos sempre em obra real, quer em oficina, quer em sítio, fazemos também algumas campanhas no exterior, passamos, no fundo, ao longo dos três anos do curso, e o curso pretende realmente dar esta primeira base de formação, um pouco à semelhança do que o André referiu em som e imagem, é lógico que depois de terminarem estes três anos poderão ingressar no mercado de trabalho, mas é de facto começar por um patamar se calhar mais técnico, quando o mestrado depois vos vai permitir escolher a área que realmente querem e fazer uma especialização e entrar já no mercado de trabalho com outra possibilidade, de ser responsável por uma intervenção, assinar um projeto, portanto, há uma autonomia depois que se ganha com a realização do mestrado, mas como dizia, durante o decorrer da licenciatura, nós basicamente vamos passando por vários tipos de materiais, começamos no primeiro ano, vocês vão abordar materiais inorgânicos, vão trabalhar com pedra, com cerâmica, com metais, com vidro, depois no segundo ano entramos no maravilhoso mundo dos materiais orgânicos, começamos com a madeira, trabalhamos objetos tridimensionais em madeira, escultura, talha, mobiliário e no terceiro ano passamos para o restauro de pintura, pintura sobre suporte têxtil ou sobre suportes rígidos, madeira ou metal, vamos também abordar restauro de arte contemporânea, conservação de restauro de arte contemporânea e de documentos gráficos, portanto, isto já vos dá no fundo aqui um leque de materiais diferentes abordagens, diferentes metodologias, temos também muitas cadeiras, eu acho que temos algumas unidades também que focam muito e acho que é muito importante também no perfil de alunos que nós gostamos de captar, que são alunos que tenham não só paixão pela arte, mas curiosidade científica, aquela coisa de como é que isto se fez, isto é feito de quê, como é que isto se comporta, como é que isto envelhece, como é que isto vai interagir com o que eu estou a fazer agora, o que eu estou a fazer agora como é que vai envelhecer, portanto, há aqui uma certa curiosidade científica que tem que haver também, alguma sensibilidade artística, curiosidade, respeito pelo passado, vontade de, não trabalhamos só com arte antiga também, essa era a próxima coisa que vos ia dizer, o curso começou muito ligado à arte sacra, obviamente, e à arte antiga, neste momento já evoluiu muito para o restaurante da arte contemporânea e para estas novas, no fundo, esta aproximação também, eu acho, com as outras licenciaturas e alguns projetos que já desenvolvemos em comum e mesmo na documentação do que vamos fazer das nossas intervenções, eventualmente estão a ver já a passar alguns filmes de algumas intervenções de conservação e restauro que vamos realizando. Aquilo que mais vos posso dizer é que esta vinda de peças para as aulas práticas, no que diz respeito à arte sacra, vem sobretudo de paróquias, museus, instituições, misericórdias, portanto, quando são estas obras mais de arte antiga e no caso da arte contemporânea temos protocolos com Serralves, com o Centro de Arte Oliva, que tem sido também uma forma muito interessante de não só de trazer peças para serem tratadas, mas também de dinamizar uma série de outras atividades, conferências, neste momento vai haver passagem de um filme também, este artista que estamos agora a ver, que é o Jaime Fernandes, nós, através do protocolo que temos com o Centro de Arte Oliva, tratamos uma série de desenhos deste artista, portanto, e esta área de arte bruta que é interessantíssima, temos uma doutoranda também nesta área, portanto, há esta ligação entre nós também que se vai criando à medida que nos vamos aproximando mais da arte contemporânea e deixando um pouco mais, não é que não seja importante, obviamente que é e faz parte da fundação do curso, mas vamos deixando só arte sacra, portanto, não estamos só aqui com os santos e com as pinturas das igrejas, não de todo, portanto, há uma diversidade muito grande de peças, há uma diversidade muito grande de metodologias, acho que temos crescido muito, temos dinamizado muito o curso, há muitas atividades extracurriculares, há oficinas abertas, monitores que nos vão acompanhando em trabalho que podem fazer fora dos tempos da aula mesmo, da aula marcada e, portanto, é um curso, eu acho, muito apelativo por esta multidisciplinaridade, por este dinamismo, por esta possibilidade de estar sempre em contacto com obras reais e com questões reais e, pronto, não sei, vamos... Posso interromper? Claro que sim. E os alunos que chegam, é uma curiosidade que eu não acho que nunca tinha perguntado, eles vêm de que áreas? Eles podem vir de qualquer área, na verdade, portanto, há muita gente que vem de artes, sim, que vem de áreas de artes, mas há quem venha de ciências, de humanidades, tem, no fundo, todos têm... Já vêm com algum... Exatamente, já vêm com algum background. Na verdade, é assim, geralmente, quem vem de humanidades ou de artes tem um bocadinho de receio da parte científica, só que a parte científica é tão aplicada que não causa as dificuldades que eles antecipam, não é? Porque ela é muito focada nos materiais, nos materiais, nos pigmentos, nos aglutinantes, portanto, é tão específica, é tão aplicada à conservação e ao restauro e começa-se pelo primeiro degrau, não é suposto saber químico. Portanto, eu acho que para todos há um caminho e lá está, todos também vão fazendo, têm este percurso geral e depois vão descobrindo aquilo que gostam mais e aquilo que depois querem fazer em mestrado. Nós, ao contrário de sua imagem, temos de facto uma progressão bastante acentuada, exatamente, portanto, a maior parte dos alunos que fazem licenciatura transitam efetivamente para mestrado. têm essa questão de poderem assinar projetos. Exatamente, portanto, eles sabem que se avançarem para o mercado de trabalho só com a licenciatura, vão encontrar um mercado mais difícil, portanto, se tiverem já ao mestrado, têm mais autonomia, têm melhores possibilidades depois de ingressar no mercado, que é um mercado, lá está, que é um mercado dinâmico, é assim, um licenciado, na verdade, um mestre em conservação e restauro, não tem que estar na oficina a fazer restauro, ou seja, há uma série de outras coisas que pode fazer. Sim, candidaturas a projetos para a renovação ou para o restauro. Exatamente, pode colaborar com museus, com câmaras, há sempre estes, ou seja, basicamente, qualquer instituição que tenha um espólio, mesmo que não seja artístico, seja um espólio cultural, um espólio de objetos culturais, tem necessidade de preservação e tem necessidade de conservação preventiva, portanto, há uma série de caminhos que não só o restauro propriamente dito, que depois se podem seguir, para além da vertente da investigação também, naturalmente. E, Margarida, esquecemos de alguma coisa mais importante. A preocupação dos alunos das ciências e das humanidades com o desenhar. Ok, essa é uma preocupação também, é verdade, é verdade. O desenho que nós ensinamos não é o desenho tradicional, portanto, não é o desenho, não tem que saber desenhar antes. E, na verdade, estas cadeiras mais artísticas, elas têm como objetivo dar a conhecer as técnicas tradicionais e, portanto, aquilo que ensinamos não é propriamente o desenho que se ensina, se calhar, em sua imagem. É um desenho com pena de pássaro, com pontas metálicas, como se fazia segundo os tratados antigos. E, portanto, é uma forma deles conhecerem as técnicas que produziram as peças que eles, entretanto, estão a tratar e a estudar e a restaurar. Portanto, não é necessariamente, não tem que haver um talento para o desenho. Um bom conservador-restaurador não tem que ser um bom desenhador de todo, não tem que ter essa capacidade artística, tem que ter espírito crítico, tem que ser capaz de parar sempre e pensar o que é que está a fazer e porquê. Porque há uma série de... Há regras muito, muito simples para o restauro e uma delas é que nós só fazemos aquilo que é absolutamente necessário. E, portanto, em todos os momentos o conservador-restaurador tem que saber parar, pensar se isto é mesmo preciso fazer, porque nós estamos a introduzir coisas nas peças. Portanto, a partir do momento em que estamos a mexer diretamente nas peças nós estamos a causar-lhes uma alteração. E, portanto, este ponto de reflexão constante é muito importante e não temos, como não vamos todos trabalhar na mesma área, não temos todos que ter as mesmas aptidões. Portanto... O medo é o de trabalharem com peças reais e de as estragarem. É uma pergunta que eu ouço muitas vezes. Não, nunca aconteceu. Nestes anos todos, claro. O medo de estragarem uma peça, um objeto artístico. Percebo, perfeitamente. Mas também acho que é... Acho primeiro um privilégio porque geralmente conseguimos conjuntos de peças muito interessantes, muito diversificadas. Tentamos que eles tenham o maior número de exemplos diferentes de peças para que eles tenham problemáticas diferentes porque tratar uma peça para um museu ou tratar uma peça para um colecionador ou para uma igreja é completamente diferente à abordagem, a essa peça, a leitura que a peça vai ter. Nós, num museu, conseguimos ver uma peça mutilada, com lacunas, com sujidade, eventualmente, com materiais degradados e aceitamos-la porque é uma leitura histórica, é uma leitura diferente. Nós estamos a olhar para uma peça. Uma peça que venha de uma igreja é um objeto culto e, portanto, se ele não tiver um dedo, se não tiver o nariz, se lhe faltar um bocado, se tiver... Há uma leitura que é diferente e há uma abordagem que tem que ser diferente. Ou seja, nós temos que ser capazes de respeitar essa leitura sem ultrapassar os nossos limites éticos, sem ultrapassarmos aquilo que achamos que, de facto, é seguro. E hoje em dia temos esta abordagem de intervenção mínima e, portanto, nós intervimos nas peças o mínimo possível para garantir a estabilidade delas e a preservação delas ao longo do tempo. No caso da arte contemporânea, é todo um novo desafio porque é todo outro mundo muito fascinante, confesso, porque não só pelas tipologias de peças e de materiais porque é de todo imprevisível, há todo tipo de materiais e de conjugação de materiais. A arte antiga era feita segundo os tratados e, de certa forma, é previsível a sua... A forma como eles envelhecem nós já conhecemos, já sabemos como é que as coisas vão correr e como é que vão reagir. A arte contemporânea vale tudo e como vale tudo é muito interessante. É muito interessante por isso, por essa mistura de materiais, é muito interessante pelas questões que coloca, é muito interessante porque, por vezes, o artista está vivo e pode interferir, obviamente, e deve e vai estar envolvido no processo. E, portanto, traz toda uma nova... É todo um novo mundo de questões, de questões e de dúvidas e de reflexões e, portanto, é muito, muito interessante. E essa área está a crescer e estamos a fazer questão que ela cresça bastante. E, portanto, é isto. agora que falamos dos três cursos, conseguimos entender melhor ou explicar melhor, se calhar, o Pedro, a ligação dos três, como é que... em que momentos é que os três cursos se cruzam? Sim. fez a Carla também falar se calhar da ligação também com o equipamento que nós já a partir da associamos a som e a imagem mas que os alunos de restauro também podem usar? Sim, sim, claro. Nem que seja um computador com um software se necessário. Sim, eu até começava com uma ideia que a Carla falou que eu acho que é útil e faz sentido para os três cursos que é todo o perfil de alunos ou todo o perfil de percursos do ensino secundário tem lugar aqui dentro da escola seja em cinema em sua imagem ou em conservação e restauro venham das ciências das humanidades podem sempre aproveitar aquilo que trazem e começar o vosso percurso artístico e académico a partir das bases que têm portanto não há uma imposição de virem de determinadas áreas o que significa que a escola permite a oportunidade de começarem todos num plano de igualdade e de crescimento paralelo paralelo e interligado entre os alunos que vai fomentar o tal cruzamento de áreas porque fomenta ninguém começa acima de ninguém portanto começamos todos de uma forma horizontal e vamos a escola vai criando quer no plano curricular quer nas muitas atividades extracurriculares e no programa cultural que o André também irá falar mais à frente permite estas oportunidades dos alunos de diferentes cursos de diferentes áreas a certa altura começarem a colaborar em diferentes projetos ou dentro de cadeiras que são transversais e que são comuns duas ou mais licenciaturas e isso é sempre uma mais-valia porque cada vez mais se calhar as áreas tendem a ficar cada vez menos fechadas em si mesmas e a ligar-se mais a outras áreas portanto do cinema já cada vez mais partimos para a conservação e restauro ou vice-versa com a sua imagem a ligação é muito mais óbvia mas porque não o cinema e a realidade virtual que é uma coisa que está em crescimento cruzar estas tecnologias portanto a escola está atenta a isso responde a isso e cria as oportunidades necessárias para que os estudantes aproveitem ao máximo isso e isso parece-me que é ótimo eu pergunto o que estás a dizer que acho que mesmo o restauro que parece ou que pode parecer à primeira vista um pouquinho mais desfasado porque é menos se calhar menos tecnológico e mais científico mas ultimamente eu acho que se tem feito muitas pontos muito, muito interessantes e eu acho que por exemplo por um lado a nossa cadeira transversal de cultura visual e digital este ano houve um projeto aqui com o Serral em que houve um unboxing day e portanto os alunos quer que são imagem quer de restauro foram juntos passaram o dia em Serralves a fazer esse unboxing de um curador internacionalmente muito conhecido e portanto foi assim uma experiência nova uma coisa que o Serralves nunca tinha feito houve ali um contexto foram professoras também de restauro portanto houve esse ponto de vista essa mistura de alunos de sua imagem e de conservação e restauro nesta perspectiva a questão da documentação também acho que estamos sempre ligados a questão das impressões 3D dos scans que andamos nas nossas reconstituições volumétricas aqui a socorrer-nos muito porque partilhamos o nosso Fabrication Lab que está nas instalações do edifício de restauro e portanto partilhamos esse espaço e já começamos a planear essas colaborações e agora com cinema também esta questão da arte bruta e do Jaime Fernandes porque é um objeto de culto eu acho para todos os apaixonados de cinema o filme sobre o Jaime Fernandes e vamos realizar agora nesta semana vai-se realizar aqui uma tarde dedicada com meses redondas com conversas com apresentações uma das nossas professoras em conservação e restauro que está a fazer doutoramento precisamente sobre arte bruta vai também fazer a sua apresentação sobre o Jaime Fernandes e portanto há também e vai-se passar o filme e a projeção de dois filmes cópias restauradas pela Cinemateca que vão passar aqui no nosso auditório e a Lídio Pinho que tem uma projeção de cinema eu acho que mais do que nunca nós vamos criando estas pontes eu acho que apesar de parecer à primeira vista coisas muito diferentes nós já fomos criando eu acho que nos últimos anos se tem acentuado isso muito esta interligação eu via só como te dá que é isso o que a Margarida também estava dizendo é que é o facto dos alunos todos irem de umas instalações para as outras ou seja obviamente que há uma área mais característica de conservação e restauro que são as oficinas de restauro mas que na verdade neste momento também tem um tal laboratório de fabricação digital em que os alunos de mais de som e imagem e alguns de cinema já começam a ir para lá e a estar a produzir e às vezes vem um aluno de restauro que ajuda alguma coisa com a malta de som e imagem e também os de restauro acabam por vir para os laboratórios de computadores aqui do som e imagem ter algumas questões de policromias e de estudo de imagem e por aí fora e tudo isso depois acaba por criar a tal comunidade criativa que nós tantas mencionamos que é que os alunos se apropriem da escola e que estejam cá aliás eu até gosto que eles estejam aí coitados a trabalhar pela noite dentro muitos deles chegam à altura de projetos finais que querem que o seu filme estão ali a editar o filme no caso do cinema até à última querem o melhor resultado possível depois passam para a malta do som que ainda tem que misturar e os New Media também com as suas instalações andam sempre aí preocupados e como é que eu vou fazer isto acontecer e criar mais este aumento exponenciar mais este conteúdo e acho que isso é que é super interessante e de acontecer em conjunto com os três ou seja esta partilha não só das cadeiras que são transversais aos três cursos mas também o facto de todos eles partilham os mesmos espaços e equipamentos e depois hoje em dia temos a sorte da Associação de Estudantes ser também bastante ativa e que vai promovendo também connosco algumas atividades ou seja todas as terças-feiras neste momento com a malta do cinema temos o Cine Club que mostra filmes semanalmente no nosso auditório Lido Pinho que também o Pedro disse que foi recentemente equipado é uma sala de cinema profissional ou seja aqui na Escola das Artes também recebemos tal como estávamos a dizer realizadores internacionais que vêm misturar os seus filmes à escola com professores da escola isso é importante ou seja o nosso corpo docente em qualquer uma destas áreas não é e eu acho que é ótimo ou seja nós temos obviamente professores que se dedicam inteiramente à investigação e é um ótimo percurso é ótimo para uma universidade de investigação mas acima de tudo também temos professores que são altos profissionais produtores artistas que também dão aulas então isso permite lá está ter aqui um ecossistema de trabalhos que surgem do exterior para dentro da escola colaborações de alunos com ex-alunos que também continuam ligados à escola e beneficiam do espaço e do equipamento e da partilha e vêm bater à porta dos professores e estou aqui não sei como é que é de misturar este som fazer este trabalho e nós vamos sempre também acompanhando esses ex-alunos e eu acho que isso é super interessante este ecossistema que vamos conseguir formar aqui e que na verdade nunca deixa ninguém desamparado aliás só sobre falaste do Cine Club que eu acho que é um ótimo exemplo do tipo de apropriação que os alunos podem fazer o Cine Club é totalmente programado por alunos da escola decidem os ciclos decidem os filmes com o apoio dos professores mas lá está tem o espaço para serem os protagonistas e os professores darem o suporte necessário e isso é uma filosofia que eu acho que é rara acho que podemos dizer isso mas esta porta aberta dos professores para ajudar os alunos no percurso que eles querem fazer é algo que podem contar e que faz parte um pouco do espírito que habita a escola e quem não é lá aqui também está todos os dias eu tenho mais uma nota positiva acerca do Cine Club porque mesmo os alunos de Restauro também fazem também são curadores do Cine Club já me cruzei com filmes selecionados também pelos alunos de conservação em Restauro portanto e participam no design dos cartazes sim, sim, sim portanto sim acho que está a ver e acrescentamos que todas estas atividades paralelas que a escola desenvolve são abertas ao público qualquer pessoa que nos esteja a assistir mesmo que não seja aluno da escola pode vir são todas abertas ao público entrada livre entrada gratuita e portanto é uma forma também de usufruir de situações que dificilmente teriam a oportunidade de ter noutros sítios e também de abrirmos a escola ao exterior e de os alunos contactarem com um público maior por exemplo e também para falar em comum no início do ano letivo nós fazemos um acolhimento comum aos três cursos portanto os alunos começam já a conviver uns com os outros e a encontrar afinidades uns com os outros e coincide com a festa de final de ano em que os alunos finalistas de todas as licenciaturas e mestrados mostram os seus trabalhos e os novos alunos já assistem a isso e sobretudo o público externo também vem assistir e portanto é logo assim uma primeira prova porque já não é só entre os seus pares mas o público geral assiste e vem e avalia e critica isso é ótimo e para explicar como é que todos os cursos são abertos a todas as áreas do ensino secundário temos também uma explicação dos exames de acesso de entrada que são assim aqueles aspectos mais práticos e burocráticos das provas de ingresso as provas de ingresso são provas essencialmente de muito variadas e que por isso permite que alunos das áreas das diferentes áreas do ensino secundário acedam ao curso a cada um destes cursos eu não sei o João tinha ali um slide com os exames mas pronto estas informações todas estão nos nossos sites portanto é escolher apenas um dos exames de acesso e portanto tem aqui uma grande variedade e podemos explicar um pouco por exemplo Pedro um aluno que venha de humanidades para um curso de cinema se calhar interessa-se mais pela escrita de argumento pode explorar só esse caminho por exemplo e especializar-se mais nessa área por exemplo qualquer profissional da área de cinema numa lógica de licenciatura eu acho que deve ter um conhecimento amplo dos vários cargos um argumentista só faz bem perceber o que é que faz a realização a direção de fotografia e às vezes até passar por esses cargos pode levá-lo a descobrir uma segunda paixão além de argumentista queres ser também realizador ou queres ser também produtor por exemplo que é algo que nós vamos vendo nos alunos e alunas que passam cá vem com uma ideia de percurso mas o curso permite descobrir a área e descobrir os cargos de uma forma muito diferente mas se quer manter fiel a um caminho pode perfeitamente fazê-lo por exemplo um aluno que venha de humanidades com mais direcionado para a escrita por exemplo pode especializar-se sobretudo no argumento passando por outras áreas e depois no mestrado em cinema continuar por esse caminho portanto há esta lógica de um trabalho mais em grupo que por muito solitário que o trabalho de escrever um argumento possa ser muitas vezes também é feito em grupo e nestas dinâmicas e depois no mestrado em cinema sendo um caminho mais de especialização e de personalização desse percurso aí afinar isso mas sim isto é válido para as humanidades é válido para as ciências é válido para qualquer ideia que tragam e que acontece muito também em sua imagem essa gama ampla de disciplinas com que eles contactam permite-lhes descobrir sim não é? contactar com realidades que eles nunca tinham visto e se calhar pensam chegam aqui e associam a coisas mais genéricas às quais têm acesso até virem para aqui mas depois descobrem interesses que nem sabiam que tinham e não são a imagem é curioso que acontece também um pouco isto que o Pedro estava a dizer porque nós temos esta questão e se calhar até aproveito para explicar um pouquinho dos pré-requisitos certo o pré-requisito é uma quase consiste numa entrevista de caráter vocacional perceber um pouquinho qual é a expectativa do aluno do aluno do candidato conhecê-lo um pouquinho melhor abre também espaço ou seja esta questão dos pré-requisitos permite que os alunos que já vêm com um portfólio mais vasto em nível artístico possam candidatar à bolsa de portfólio que nós temos no som e imagem mas se calhar isso das bolsas falamos já a seguir pronto só explicando um pouquinho o pré-requisito o pré-requisito tem um caráter vocacional há um inquérito vocacional que os candidatos preenchem muitas vezes são convocados para uma entrevista apenas para que os professores o conheçam e expliquem um pouquinho como é que se desenrola o curso percebam a expectativa do aluno qual das áreas é que ele pretende focar mais e se realmente depois vamos precisar trabalhar com ele mais um pouco ou se já vem super preparado e vamos ter que trabalhar nas outras áreas é um pouco já conhecer o candidato para que já depois ele ficando connosco ou seja tendo a hipótese de ficar connosco já começamos a trabalhar depois na constituição das turmas e por aí fora já tínhamos ali uma primeira abordagem um primeiro conhecimento do candidato até isto se calhar de uma forma muito simples o pré-requisito podemos acrescentar que esse questionário está o ano inteiro no site sim sim podem ir preenchendo depois é só se meter podem vê-lo podem consultar na parte do site que fala em candidatura está lá o questionário não é nada de transcendente no fundo é só para conhecermos melhor os alunos e depois também é só essa questão que alguns alunos ou candidatos ficam muito receosos se eu tenho que ter um portfólio para poder estudar na escola não esta questão do portfólio e o pedido de submissão de portfólio não é ou seja submissão de um portfólio não é obrigatório é importante porque nós temos cada uma das licenciaturas tem bolsas de apoio ao estudo que pagam as propinas dos alunos e neste caso do som e imagem nós temos quer uma bolsa de méritos ou seja o aluno que entrar com melhor nota de candidatura terá uma bolsa de mérito para a frequência dos seus estudos ou seja não pagará propinas e a cada ano só tem que manter uma nota acima de 16 durante o curso para manter a sua bolsa ao longo dos anos e além dessa bolsa temos uma bolsa de portfólio ou seja nós obviamente estamos numa escola de artes embora tenhamos perfis que vão desde o mais profissional a mais à investigação também temos perfis artísticos e também valorizamos isso e os alunos que já vêm com algum portfólio artístico que entendam que poderá ser capaz de concorrer a uma bolsa nós agradecemos que o submetam esse portfólio é avaliado por uma comissão de professores e daí poderá ser decidida a atribuição de uma bolsa de portfólio a determinados candidatos é nesse sentido ou seja o pré-requisito comporte estas duas fases conhecer vocacionalmente o candidato e abrir esta questão de poderem submeter um portfólio para que possam também beneficiar de uma bolsa de portfólio ou seja não é nada eliminatório neste caso é só mesmo um pró-forma para que já a escola comece a trabalhar com os alunos esta relação e perceber bem quais são as expectativas e tudo isso para dentro do curso e no cinema também já agora se me permites uma das dúvidas que já nos colocaram várias vezes alunos que vêm por exemplo de humanidades como a Margarida dizia muitas vezes dizem eu não tenho um portfólio artístico para apresentar de fotografias ou vídeos por exemplo a escrita a crítica de cinema um texto literário pode servir como portfólio portanto queremos avaliar competências de expressão competências de criatividade e tudo isso pode contar no caso da licenciatura em cinema nós temos uma bolsa de mérito a 100% ou dividi-la em duas de 50% que vai por média de candidatura ou análise de portfólio portanto vamos avaliar se realmente o que é mais forte é a média mais alta de candidatura ou um portfólio excelente que sendo a entrega achamos ser meritório dessa bolsa e aí terá que manter a nota também ao longo dos vários anos para manter essa mesma bolsa Carla não sei se queres falar já agora de conservação e restauro claro que sim em conservação e restauro nós temos apenas uma bolsa de mérito também pela melhor nota de candidatura exatamente com as mesmas regras não temos pré-requisitos portanto não temos não colocámos essa questão e portanto o que nós temos depois e que é muito interessante é depois na passagem para mestrado portanto se decidirem ficar a fazer mestrado aí sim temos duas bolsas associadas a duas instituições da cidade portanto temos a bolsa de mandados clérigos e a bolsa da Santa Casa da Misericórdia do Porto para as duas melhores notas portanto a única condição da bolsa é desenvolver o trabalho de investigação sobre uma peça do espólio dessas instituições portanto também são temos essa possibilidade mais a nível de mestrado mas a nível de licenciatura temos essa bolsa de mérito mas há também outras bolsas outras possibilidades de apoio existem as bolsas da Direção-Geral de Ensino Superior que dependem do rendimento do agregado familiar e que são dedicadas a todas as pessoas independentemente se se inscrevem em universidades públicas ou privadas portanto financiam diretamente o aluno e o aluno em função dos rendimentos do agregado familiar terá direito a elas temos um departamento que apoia nesta análise das diferentes possibilidades de facilitar digamos assim o pagamento de propinas e esse departamento está à disposição para sem compromisso nenhum avaliar qual será a possibilidade da pessoa ganhar uma dessas bolsas as bolsas de mérito ninguém precisa de se candidatar à bolsa de mérito basta inscreverem-se no curso e são as pessoas que são informadas que têm direito a essa bolsa e portanto não têm de fazer candidatura específica exato às vezes alguns não estão a contar e são surpreendidos com essa notícia e ainda assim são atribuídas na primeira fase de candidaturas só para os alunos e podemos também mostrar aqui aproveitar para mostrar um clipe com as datas de candidaturas precisamente que estas bolsas de mérito só são aplicadas a alunos que se candidatem à primeira fase portanto começa muito cedo André qual é que é a data que acho que ninguém consegue ler para aqui realmente ali se leio para um bocadinho mas eu creio que as candidaturas fecham a 25 de julho ou seja começam em junho imediatamente creio que os exames nacionais agora não sei de qual os exames nacionais mas são em meados de final de maio início de junho certo e depois ou seja nós temos este período de candidaturas que vai desde 6 a 25 de julho para a primeira fase em que nos casos dos pré-requisitos para som e imagem e para cinema decorrem ali em 14 de julho ou seja nesse caso nós no ano passado no ano anterior ainda estávamos em formato um pouco de pandemia então apenas os candidatos apenas teriam que submeter o questionário e os seus portfólios e depois havia uma entrevista via zoom caso fosse necessário este ano a partida já serão eventualmente entrevistas presenciais aos candidatos que se someterem e depois os resultados saem a 28 de julho com as matrículas dessa primeira fase até dia 2 de agosto se calhar o que importa salientar é mesmo esta questão de na primeira fase sim todos os candidatos dessa primeira fase são elegíveis para estas bolsas de mérito e de portfólio depois temos uma segunda fase que vai até dia 9 de agosto e depois a terceira fase fica sempre dependente das vagas que ainda existam nos cursos isso também é importante ou seja e qualquer candidatura que façam uma das fases podem assumir a matrícula depois na fase seguinte diria eu obviamente não sei a minha sugestão é que tendo candidato sendo admitido acho que por importante já garantir o lugar e efetivar a matrícula e também é importante muitas vezes a questão destas datas serem um pouco mais cedo do que as datas do ensino público das candidaturas do ensino público e de saídas de resultados de exames e fichas ENES e essas complicações todas é importante dizer que podem submeter a candidatura e depois fica pendente apenas a entrega da ficha ENES quando tiver o processo completo mas não impede que façam a candidatura não precisam de esperar por esse momento Já agora digo só mais uma coisa no caso de cinema por exemplo estamos a falar de poucas vagas para o curso estamos a falar de 30 vagas porque queremos trabalhar com turmas pequenas precisamente para esta lógica de acompanhamento próximo dos alunos portanto será sempre recomendável na primeira ou na segunda fase preferencialmente para ser certo ou ser mais certo que consigam uma dessas 30 vagas Em relação a restauro subscreve exatamente temos exatamente 30 vagas na expectativa de fazer duas turmas práticas de 15 o que nos permite obviamente um acompanhamento muito mais próximo apesar das nossas aulas práticas são muito dinâmicas mas como têm as tais obras reais exigem a presença não só do professor mas de monitores que vão também ajudar a desenvolver as aulas até porque são muitas horas e sim só temos 30 vagas portanto é de aproveitar logo a primeira fase para garantir Pois vocês estão a falar de 30 a 30 mas nós na sua imagem também temos 60 e acaba por ficar também sempre cheio não é? Também dividimos em turmas 4 turmas de 15 regra geral aliás é a capacidade nós temos vários laboratórios de computadores e mantemos sempre essa capacidade são 16 máquinas por laboratório ou seja as turmas logo aí à partida no máximo têm 16 alunos regra geral são de 15 e pronto se calhar por nós ser mais abrangente acaba por também reunir-nos candidatos de diferentes áreas e acaba sempre também por preencher praticamente as 60 vagas pronto dito isto não sei acho que é não sei podemos falar um pouquinho talvez das atividades mais da escola não eu ia ou abrir para perguntas exatamente mas ia insistir na importância nestes cursos artísticos virem presencialmente à escola marcarem uma visita sem compromisso nenhum marcarem uma visita aqui na escola para verem tudo isto que nós estivemos a falar ao vivo e eu costumo dizer para não virem só aqui para selecionarem pertinência a lista de cursos que que possam ter interesse e irem aos diversos sítios compararem equipamentos a que é que vão ter acesso com o que é que vão contactar com que softwares vão trabalhar com que já agora no restauro tenho precisão de algum equipamento específico não 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 vão quanto muito no início vão ser aconselhados a comprar uma máscara para a qual nós depois vamos fornecendo os filtros para no caso terem que manipular algum alguma substância tóxica uma bata um bisturi e pouco mais o resto é tudo fornecido pela escola tudo fornecido pela escola absolutamente certo para estas visitas nós vamos repetir um open day um open day presencial a pandemia abriu este canal online e nós mantivemos para chegar a um público que não poderia vir aqui logo numa primeira instância presencialmente à escola mas no dia 27 de abril vamos fazer um open day presencial quem estiver a ver e quiser vir confirmar o que nós dissemos pode vir nesse momento ou então marcar uma outra data mais conveniente basta marcar e temos todo o gosto em receber também temos um whatsapp temos e-mail temos redes sociais que mesmo quem não venha a frequentar nenhum destes cursos pode acompanhar para conhecer o programa e ter interesse em vir a alguma destas atividades e não sei se temos questões se não uma das questões que eu ia falar que é sempre também muito abordada e que desperta muito interesse que é a questão da internacionalização de se é possível fazer Erasmus se há universidades onde eles possam ir se vão ou seja e é importante salientares isso porque a Universidade Católica tem bolsas para que os alunos vão de Erasmus obviamente os nossos cursos eu posso falar não são imagem alguns nunca querem ir porque sentem que estão a perder cá mas ainda temos vários alunos que vão para universidades como a Alto Hungria Finlândia Inglaterra Inglaterra bom Inglaterra se cai hoje em dia o programa está novamente a ser trabalhado por causa desta questão do Brexit mas com Espanha França Itália ou seja há uma grande lista de universidades com quem nós trabalhamos e isto digo para a sua imagem para a conservação e restaura e para o cinema e depois além de todo esse leque de escolhas a cada ano abrem candidaturas para bolsas de Erasmus que regra geral ou seja suportam as propinas do aluno lá então ele só mantém a propina cá mas recebe também uma pequena mesada para subsistir no estrangeiro e regra geral nós temos conseguido grande parte dos nossos alunos conseguem essas bolsas porque é um lá está é um programa Erasmus financiado via União Europeia que nos garante ter aqui uma determinada quantia que conseguimos ir alavancando para os nossos alunos e não só isso já agora não só os nossos vão para lá como depois todos os nossos alunos acabam por conviver com alunos de outras nacionalidades não é? e recebemos alunos de toda a Europa e entretanto também não são alunos de Erasmus mas também recebemos alunos não é? Brasil Argentina temos inclusive neste momento até alunos da Síria do do Irão do Irão bom uma série de países que entretanto já começam também não só pelo Porto a sua localização e nós que aqui estamos também numa zona que eu acho interessante ou que eu gosto no Porto não é? que estamos ao pé do mar num ambiente bastante descontraído o campus é bastante simpático ou seja tem muito espaço muito ar livre muito relevado muitos espaços para os alunos estarem a trabalhar e toda a universidade também lá está não só os espaços da Escola das Artes os laboratórios para os alunos trabalharem estão abertos 24 horas por dia mas também toda a universidade está e isso nós vemos passamos aqui à noite nós temos aqui também a Faculdade de Direito Gestão Economia e a malta costuma estar ali a estudar nos corredores nas mesas que partilham e vão invadindo os espaços uns dos outros e acaba por criar também aqui um relacionamento interessante entre todos os que cá estão connosco já agora nesta internacionalização depois uma coisa que também é interessante é que também se reverte para professores investigadores artistas convidados que também vêm do estrangeiro e falamos normalmente de nomes de referência não só no trabalho científico mas artístico em toda a programação que vamos tendo portanto é uma escola realmente virada para fora quer nas oportunidades que oferece a alunos mas também nas oportunidades que guarda cá dentro para recebermos visitantes que vêm sempre acrescentar alguma coisa de novo ou de diferente àquilo que cá se faz depois podes acrescentar a summer school sim nós temos uma grande programação que atravessa as várias áreas que existem aqui na escola na área do cinema uma das principais é Porto Summer School que se realiza sempre por altura do mês de julho é uma semana intensiva para um grupo pequeno mas ainda assim com algumas vagas de alunos e inscritos de várias nacionalidades de vários pontos do mundo que passam uma semana a contactar intensivamente com artistas com curadores com pensadores com realizadores que vêm ao Porto estão aqui esta semana dão workshops dão oficinas dão masterclasses vemos filmes é uma summer school que se espalha muitas vezes pela cidade para espaços como o Teatro Municipal Rivoli Fundação de Serralves o Cinema Passos Manuel ou o Cinema Trindade então acaba por ser uma semana bastante produtiva e bastante profícua nesta lógica de contacto com aquilo que vem de fora quer dizer que por vir de fora não é logo melhor do que temos cá mas nós trazemos de fora precisamente porque sentimos que vem acrescentar sempre coisas aquilo que já se faz na escola e podemos falar da Porto Summer School podemos falar também de conferências e masterclasses que vamos tendo ao longo do ano aqui na escola posso falar da área de cinema temos parceria com o Porto Postdoc que traz sempre alguns dos realizadores convidados para o festival traz à Escola das Artes para dar masterclasses mostrar os seus filmes dialogar com os alunos sobre os processos criativos e as metodologias temos a sala de exposições que vai renovando ao longo do ano quatro a cinco exposições de artistas das mais diferentes áreas não só do cinema mas do som do New Media Art não sei vocês também podem podemos ir por aí fora temos a parceria com o Cine Anima que traz cá também o cinema de animação por altura do outono a semana passada tivemos a Ink and Motion a primeira conferência foi desde banda desenhada a animação e que trouxe cá também grandes animadores a nível internacional para cá estarem e conviverem e fazerem workshops com os alunos no segundo semestre de cada ano temos as nossas aulas abertas aliás e todas estas atividades são abertas à comunidade exterior não é? mas as aulas abertas caracterizam-se para praticamente todas as quintas-feiras ao final da tarde temos uma aula aberta de um artista cientista investigador que vem aqui dialogar connosco e com os alunos que vai desde a licenciatura aos mestrados aos doutoramentos o auditório Lidipim acaba por estar muitas vezes bem composto a assistir a estas aulas além disso conservação e restaura também conservação e restaura também foi assim é isso é uma atividade bastante frenética temos uma organização muito engraçada porque nós temos muita ligação com o Brasil e recebemos também muitos alunos brasileiros a maior parte dos nossos alunos de fora são efetivamente brasileiros até porque a formação de conservação e restaura no Brasil é diferente da nossa e portanto eles procuram um pouco esta vertente mais científica mais prática no fundo esta junção destas duas componentes da forma como nós a temos e portanto há já anualmente realiza-se o encontro luso-brasileiro de conservação e restaura e é uma vez em Portugal uma vez no Brasil a próxima edição é no Brasil mas de seguida vai ser cá e este ano vamos ter também uma coisa muito interessante em outubro porque a conservação e restaura faz parte da rede ANCOR basicamente é a instituição que regula o ensino da conservação e restaura na Europa e este ano já estava para ser antes da pandemia a pandemia anulou esses planos porque o encontro anual do ANCOR este ano vai ser cá por causa da pandemia por causa de todas estas restrições não vamos se calhar ter tempo de organizar a parte das conferências mas será o encontro de todas as reuniões e portanto no mundo da conservação e restauro é o nosso vai estar cá isso é algo giro que tenha acontecido nas várias áreas o cinema teve aqui a Screenwriting Research Network que é a maior associação de estudo do argumento e de argumentistas mundial esteve cá há três anos nós tivemos a Consciousness Reframe Consciousness Reframe também na área da tecnologia inimiga e agora nós vamos ter o ANCOR estamos portanto estamos perfeitamente nenhuma das áreas fica atrás uma da outra nem nós permitiríamos é quase uma competição exatamente não mas em termos de atividades extracurriculares cá também posso referir as nossas campanhas de verão porque acho que são também uma coisa muito interessante se referir e que todos os alunos podem ou não mas têm essa essa possibilidade de terminar o ano letivo e terminar o período de avaliações portanto na altura em que estamos de férias podem escolher não ir logo de férias nós geralmente tentamos proporcionar campanhas de verão em áreas em tipologias de materiais diferentes daquelas que eles têm em aula prática e portanto organizamos ali uma campanha de duas, três semanas no máximo um mês os alunos podem voluntariar-se portanto fazemos uma equipa de trabalho com o professor que está a orientar e trabalha-se ali em contexto de equipa muitas vezes fora em pintura mural em azulejo portanto áreas que habitualmente não temos tão desenvolvidas nas componentes práticas e é um nível que se me entende no fundo tem é extracurricular mas quer dizer mas é uma experiência muito válida e acompanhada por um professor também por isso acho que é o que é que podemos não sei se há alguma pergunta que não esteja a chegar lá ainda não temos aqui essa informação vamos só ver se por agora parece que não por agora não há questões desclarecemos tudo eu acho que passamos por todas as informações só penso mais numa noção a imagem que tem a ver com software e conhecimentos pré eventuais conhecimentos pré adquiridos que eles possam ter necessitar a única a única questão que eu acho mas que hoje em dia quase já nem se põe não é que tenham algum conhecimento de tecnologia não é que já tenham trabalhado com computador com alguma forma mas hoje em dia no ensino secundário todos eles já têm que trabalhar com words powerpoints por aí fora que isso na verdade não vai ser o que vamos dar aqui isso é só uma base para que possam também entregar os seus relatórios fazer as suas apresentações quando têm que defender os seus projetos mas já seria aí a única todos partem de estaca zero e aprendem tudo o que têm de aprender e a questão de estar tudo disponível 24 horas que pode assustar as pessoas e porque é que nós precisamos de ir para lá à noite também se prende um bocado com tudo o que temos aqui na escola e os softwares estão aqui muitas vezes estão dependentes disso ou seja os alunos aqui o que nós queremos é garantir que o investimento que fazem para estudar connosco que lhes dá tudo o que precisam para realizarem o curso e nesse sentido por isso é que nós salientamos que os laboratórios estão abertos 24 horas por dia mesmo por essa questão porque há softwares muitas vezes específicos das diferentes áreas que muitos alunos até os têm já conseguem nos seus computadores mas quem não o tiver ou quem não tiver um computador que tenha capacidade para estar a editar ou trabalhar 3D ou assim pode vir aqui para a escola e nós temos um sistema de requisição de equipamento e de salas que é online ou seja o aluno recebe um cartão que lhe dá acesso às salas isso é programado no nosso repositório de equipamento é-lhe autorizado a entrada em determinadas salas em determinados dias e horas reserva a sala que precisa para trabalhar e pode estar lá sossegado a desenvolver o seu trabalho além disso todos os equipamentos para as atividades curriculares e muitas vezes nós apoiamos também atividades extracurriculares estamos a falar de equipamentos de câmeras sistemas de iluminação microfones colunas bom extensões vai desde extensões até a câmara mais sofisticada pilhas para os microfones depois trabalham estas questões todas em estúdio de televisão em que tem tudo isto aqui à disposição só tem mesmo que aparecer estudarem aplicarem mas é pertinente dizer que apesar de poderem estar cá 24 horas por dia nós não vos obrigamos não é preciso não é preciso não haverá necessidade acho que temos uma pessoa que quer falar quer fazer uma pergunta claro que sim força vamos só ver se uma regia nos dá aqui esse esse som ou é uma escrita não ok já estamos ali a ver alguma coisa qual é a pergunta que é se quiserem quem quiser falar basta levantar a mão e nós damos a entrada da regia e passamos para aqui a vossa questão eu não sei se nos estão ouvindo estão sim estão ok então a pergunta pelo professor chefe que era a segunda pergunta que eu coloquei aqui a primeira pergunta é se perguntávamos pelo chefe pelo que e há que está em baixo ou então assim não eu queria perguntar se as aulas são dadas em português ou em inglês porque há muitas universidades hoje em dia na Panova que basicamente não sei mais economia não é mas que as aulas já são todas dadas em inglês no curso de cinema só em inglês português tem alunos de Erasmus só em inglês como é que sim antes de mais muito obrigado pela pergunta pela participação por norma as aulas são todas dadas em português agora uma das coisas que vamos fazendo porque vamos recebendo alunos de Erasmus vamos adaptando as aulas na medida das necessidades há alunos de Erasmus que vêm já a compreender bem o português e conseguem expressar-se bem em português e aí dá para manter a dinâmica que já temos do idioma se tivemos que alterar a oralidade ou os conteúdos para o inglês fazemos-o sempre em função das necessidades que surgem em determinada turma ou em determinada unidade curricular está respondido muito obrigado sim a hora é essa obrigado nós outra questão que eu ia perguntar também que foi o ano passado fez nas férias online um outro a Tina Academy devia ser a Tina Academy a Tina Academy vão continuar a ter a ter essas atividades agora sem convite presenciais certo e por exemplo ela deixa de ser Tina mas ainda podem escrever não a Tina ela tem agora 17 certo a Tina é destinada a unos do ensino secundário portanto décimo décimo primeiro e décimo segundo às vezes há unos do nono ano que manifestam muito interesse e nós permitimos que participem por isso a filha ainda pode participar até ao décimo segundo e este ano nós em breve lançaremos essas datas com um programa ainda preliminar vamos ter e vamos voltar ao presencial só estamos a pensar se mantemos algum tipo híbrido ou se mantemos alguma opção online para pessoas mais distantes que realmente a pandemia nos levou até elas e deu-nos resposta para isso mas vamos ter presencial e vamos a filha pode participar novamente teremos muito gosto só mais uma pergunta última pergunta claro sim é o seguinte ela não está no no sistema tradicional que é que é que é está no está no clipe não não está no o ok sim mas as equivalências nós temos até no site eu sei que é difícil de encontrar eu próprio outro dia andei à procura e tive dificuldade pronto pode depois entrar em contacto diretamente comigo porque obviamente que esses exames tenham equivalências para os nossos exames nacionais já agora se estiverem a participar e a ouvir também alunos no Brasil a ficha que eles têm a nossa é ficha ENES eles é ENEM 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 é também tem validade e todos os exames europeus e mesmo alunos com um sistema internacional têm equivalência tem só de apresentar esse certificado validar e tem equivalência para os nossos a nível eu sei pronto a preguiça evitei de haver o site a nível de pré-requisitos a nível por exemplo do portfólio onde como estava a dizer quer dizer não é necessário os alunos de qualquer área pode entrar o portfólio para quem já faz coisas por exemplo numa das áreas do audiovisual não é tido em conta ou a apresentação naquele sentido por exemplo eu sei que por exemplo várias universidades que eu vi em Londres e em outros países em que eles especificamente nestas áreas criativas pedem um portfólio não é portanto eles mesmo no sistema AIBI eles os últimos três anos têm que fazer um portfólio tem que acabar no décimo segundo portanto tem que eu falo aqui não é ou seja isso não é um requisito pois não é eu estou a perceber que está a dizer não é obrigatório mas há universidades que determinam um portfólio muito específico com características muito específicas e com situações a que os alunos têm de mostrar trabalho exatamente e por isso é que vão construindo no secundário dessa forma muito específica aqui o portfólio é livre corresponde ao trabalho artístico que os alunos tenham feito ou de outro tipo como a Pedro há pouco explicou e pode ser lembrando uma que faz isso que precisamente está a dizer que é SVA com o Visual Arts de Nova Iorque portanto eles pedem especificamente um portfólio na área de edição ou de realização ou de argumento exatamente aqui o portfólio é livre é apenas o trabalho desenvolvido pelo aluno que até pode nem ter andado na área de artes mas que possa gostar de desenhar pode gostar de fotografar e o portfólio pode ser digital pode ser material físico e no caso do som e imagem permite potenciar principalmente o acesso à bolsa de portfólio ou seja também há alunos que nos chegam sem um portfólio artístico anterior e isso não é impeditivo que ingressem no som e imagem e no cinema creio que também será assim sim até porque há uma bolsa que é por média de candidatura ou portfólio portanto pode aparecer um aluno sem portfólio a questão aqui do portfólio é mesmo essa para aqueles alunos que obviamente já têm esse background artístico e que querem candidatar-se à bolsa aconselhamos a que submetam o portfólio os alunos que não têm ou que venham de uma área em que não trabalharam tanto um portfólio nesta área mais artística são livres de se candidatarem e não vai ser isso que os vai impedir de ingressarem no curso acho que é isso que se calhar porto a salientar pronto muito obrigado não faço mais perguntas obrigado nós obrigado não sei se há muitas mais mas não sei se há muitas não estou a ver ali mais nenhuma mão no ar mas estejam à vontade qualquer questão está ali mais uma pergunta? não sei se está está? não não é mais que estou eu tenho mais uma então força portanto o senhor está na conta de camisola escura do cinema do cinema presente a pergunta não tem muito de ver com isto mas é só uma publicidade e como mais ninguém está a fazer perguntas é assim há o plano nacional de leitura não é? sim agora vai haver um plano nacional de cinema? agora vai haver não já existe desde 2014 ininterruptamente sim e nós aqui na faculdade estamos associados em alguns projetos e em algumas iniciativas ao próprio plano nacional de cinema ok pronto é porque a minha filha teve uma uma reunião com uma senhora que não sei quem é que é e eu não fazia a minha imediatura sabe que o plano nacional é nos livros agora é nos filmes também nos filmes também sim obrigado nada inclusivamente já tivemos um filme um documentário feito por um aluno nosso há muitos anos o Piton do André Guilmar que foi incluído na lista de filmes desse plano nacional de cinema não é? se calhar se estás a falar de prémios também pode ser interessante perceberem que grande parte dos nossos alunos é premiado a nível nacional e que os seus filmes circulam a nível internacional ainda agora recentemente tivemos quatro quatro nomeações e quatro prémios lá embaixo no Sofia no Estudante os prémios da Academia Portuguesa de Cinema isso mesmo e além disso na área de New Media também temos alumnis que ganharam o grande prémio a EDP de New Media Art agora há alguns anos há um ano atrás ou assim fotografia igualmente conservação e restauro não há assim grandes prémios não há muitos prémios não na verdade o Centro de Conservação e Restauro ganhou o prémio exatamente instituição instituição reconhecida exatamente o Centro de Conservação e Restauro foi um dos galentados com o prémio APOM ano passado instituição sim de boas práticas de conservação e restauro e acho que temos mais uma pergunta força olá 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 boa tarde sim ok então como é que perguntava não sei se estou a fazer alguma pergunta de estúdio mas eu queria saber que é na parte da bem da na faculdade que é a parte dos exames os exames não é só fazer um teste escrito pode variar para outra coisa na parte mais do cinema e do audiovisual vamos lá por partes ou seja tu estás a fazer o teu percurso no ensino secundário e daí tens exames nacionais isso é uma parte aqui tu não tens nenhum exame ou seja em termos de pré-requisito tu tens que preencher um questionário vocacional que está presente no nosso site e eventualmente és convocado para uma entrevista para nós falarmos um pouco contigo não há aqui depois quando chegas aqui não tens que fazer nenhuma prova de se já sabes operar uma câmera se já sabes trabalhar com computador não este propósito dos pré-requisitos é mesmo conhecer a tua vocação perceber por um lado obviamente se tu estás à vontade com a tecnologia e em que área é que tu te vês mais a trabalhar mas não serás submetida a uma prova de caráter eliminatório relativamente ao teu conhecimento acerca destas manuseamento de câmaras microfones por aí fora isto não são imagens e no cinema é exatamente a mesma coisa há muito essa confusão pelo facto de não sermos uma universidade pública mas os exames nacionais são mesmo isso são exames genéricos em que fazem apenas um exame depende da disciplina ou vários se quiserem fazem vários há cursos que obrigam a mais do que um exame mas o exame que fazem na escola secundária é válido para todas as universidades públicas privadas ou o que quer que seja inclusivamente para países para outros países da Europa para a maior parte dos países da Europa esses exames são válidos e são aceitos não há exames específicos aqui na universidade não sei se esclareceu sim esclareceu esclareceu mais alguma pergunta? acho que não acho que era só isso obrigado que me desgraçaria do dia então nada obrigado também se deve-se acrescentar porque temos sempre muitos alunos do ensino profissional ainda não ainda não está em prática a ulta que o ensino profissional tem travado para que os exames que eles fazem no ensino profissional sejam válidos no ensino superior portanto quem está no ensino profissional tem de se inscrever num exame nacional do ensino recorrente portanto do ensino normal tem de fazer uma das provas como a lista é grande olha para o mapa ver qual é a matéria que tem mais facilidade e tem de fazer realmente esse exame e temos vários alunos do ensino profissional sobretudo em som e imagem os alunos que já andaram em multimédia e que podem também candidatar-se mas têm de fazer um exame nacional o que é por me esquecer e talvez a dúvida das pessoas obrigado obrigado nós não sei se há mais questões para já ainda não não fiquem intimidados sim e já agora o que esta ONU disse que não há dúvidas estúpidas sim não há a partir do momento em que elas estão na cabeça de um aluno ou dos pais ou dos professores passam a ser dúvidas e normalmente são dúvidas muito válidas e que fazem todo sentido e portanto por e-mail ou whatsapp ou telefone ou mensagem em redes sociais por qualquer canal nós esclarecemos e realmente normalmente não há dúvidas idiotas como disse este ano não é? se não marquem uma visita ou venham tirar as dúvidas connosco no dia 27 de abril no próximo Open Day portanto nós estamos cá para por qualquer via esclarecer e ajudar-vos a tomar a melhor decisão para o vosso futuro acho que é isso não sei se há muito mais não é salientar isso a escola lá está já falamos várias vezes está aberta está aberta e eu também vou de escola se passerem à noite se calhar nós não estamos cá mas durante o dia estamos sempre por aí eu também me posso encontrar com algum destes alunos por acaso encontrei alunos que disseram que se iam inscrever neste Open Day que eventualmente já estiveram comigo nalguma escola secundária e sim se calhar também é bom ou seja a Margarida faz parte aqui do nosso estudante care deste cuidado com os alunos e esta ponte entre os alunos quer os que ainda estão a chegar quer os que cá estão e a Margarida visita as escolas nós vamos ter o tal Open Day 27 de Abril que é presencial mas além disso também há a possibilidade de organizar workshops em escolas ou que as escolas nos visitem para realizar algum tipo de workshop perceber um pouquinho qual é a dinâmica do que se passa aqui e além disso lá está aparecer questionar e preocupamos agora para aquele pai que estava a ouvir e que a filha não é do Porto portanto muitos alunos implica a vinda de outras cidades ou de outros países e portanto e esse apoio da minha parte mesmo em relação aos pais que nós compreendemos a preocupação dos pais porque essa transição do ensino secundário para o ensino superior é complexa e a mudança de cidade também e portanto nós também damos esse apoio dentro da da independência que os alunos tenham porque são adultos e têm direito à sua liberdade sim mas se calhar agir mas os pais podem mas pronto mas esse contacto com os pais também pode existir e existe com muitos e nós estamos sempre atentos a outras coisas que não sejam só a vida académica não é preocupamos-nos realmente que os alunos se sintam bem aqui se sintam integrados e isso passa por tudo e sobretudo pelo seu bem-estar pessoal e aqueles sobretudo aqueles que vêm de fora do Porto temos sempre a atenção redobrada e o que eu ia só salientar é que já temos muitos ou seja já temos um dos Açores da Madeira de Lisboa Algarve Viana Braga esses vão e vêm muitas vezes outros acabam por ficar cá então essa comunidade também eles já começam a organizarem-se às vezes em alugar casa partilhar casas transportes por aí fora ou seja essa comunidade também cada vez é mais vasta e também acho que é interessante percebam que não vão ser os únicos nessas situações e acabam sempre por encontrar aqui amigos e partilharem todos esses problemas ou não que possam surgir aliás isso começa logo no acolhimento não é por acaso que se começa com esse acolhimento onde vocês vão conhecer se vierem para cá todos os colegas de segundo de terceiro ano de mestrado e esses contactos logo de início vão facilitar uma integração numa cidade que pode ser nova num contexto que pode ser novo mas que fica logo muito mais facilitado e os professores e a Margarida e toda uma equipa está cá presente para isso também nós não somos apenas pessoas somos pessoas gostamos de lidar com os alunos como pessoas podemos ir tomar um café podemos conversar sobre outras preocupações que tenham portanto isto é mesmo uma ideia de comunidade de estarmos cá uns para os outros do ponto de vista académico do ponto de vista artístico científico mas também pessoal e o humano nesta fase sobretudo nesta fase inicial que pode ser bastante delicado acho que não sei se houver mais alguma questão parece-me que não despedirmos-nos 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 com esta com esta mensagem de que para além destes temas todos investigação aulas artistas que realmente os alunos não são um número são tornam ficam a fazer parte da casa nós mantemos o contacto com a maior parte deles o sucesso deles a seguir é o nosso sucesso e é isso que nós queremos e que apoiamos e para os pais encarregados de educação que nos estão a ouvir também saber que as portas também estão abertas para eles é importante também sobretudo numa área artística foi o que eu disse posso acabar com aquilo que comecei perceberem que uma área artística ou um curso artístico ou uma profissão na área das artes é tão válida e se calhar no futuro esta pandemia até nos mostrou que pode ser ainda mais válida do que algumas profissões mais tradicionais e portanto que é um futuro para todos estes jovens e que é para isso que nós trabalhamos e muito bem e sim que estamos aqui acho que está obrigado obrigado a todos pela presença a todos pela presença